Fala, brothers! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano. Aqui tá falando o teu brother na Wurman e no vídeo de hoje o parceiro trazendo aqui um vídeo muito top que certeza absoluta, mano, vai te ajudar demais a ganhar dinheiro nos campeonatos por grana aqui no Fortnite. Então como esse vídeo daqui, mano, é um vídeo que eu dei uma estudada muito grande pra ver como que grandes jogadores sempre tem uma boa consistência nos campeonatos por grana, seja ele, o Benji Fish, o Canada e até mesmo o Unna Army que é um representante do campeonato por grana que joga no controle, mano. Certeza absoluta que esse vídeo aqui vai ter muito conteúdo top como os outros vídeos aqui no canal. Então eu já falo desde o começo, mano, não esqueça de deixar aquele likezão aqui em confiança desde o comecinho aqui do vídeo, já deixa aquele like top que me ajuda demais, mano. E certeza absoluta que o conteúdo aqui desse vídeo você vai curtir demais. Então eu já falo, mano, fica até o final do vídeo que essas dicas aqui, mano, são essenciais pra vocês conseguirem ganhar uma granazinha aqui no Fortnite. Então também, mano, se você não faz parte da família, se você ainda não é um brother, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na loja de itens o código de criador na UAN, mano. N-A-U-A-N, tudo em maiúscula, completamente grátis, ajuda demais o canal. E além do mais, mano, você pode ganhar vários sorteios top, que aqui, mano, eu faço sorteios de verdade, que tem aqui todos os sorteios que eu fiz aqui no canal, mano. Tem um vídeo aqui com o ganhador de eu dando pra ele aqui o prêmio que ele conseguiu ganhar no sorteio ou jogando os games com ele, mano, então é sorteio de verdade aqui no canal. Podem conferir aqui os vídeos. E pra você concorrer a esse sorteio, só precisa estar inscrito no canal com as notificações ativadas e usar o código de criador na UAN, tá ligado? E quando você comprar alguma coisa da loja me apoiando, mano, você faz um videozinho na hora da compra mostrando o código de criador na UAN, até você voltar da loja de itens normal do game onde não tem aquele botão de devolver a compra. E você me marca lá no Instagram, que tá aqui na descrição, que aí, mano, você vai estar concorrendo aos sorteios topzera aqui do canal. E de tweets agora, vamos começar a falar sobre as dicas que eu quero dar pra vocês aqui com relação ao modo competitivo aqui do Fortnite, mas especificamente os campeonatos por grana. Porque aqui nesses últimos dias apareceram três semanas novos aqui dos campeonatos por grana solo aqui no Fortnite. Por sorte, mano, pra nós ter mais chances de ganhar mais dinheiro aqui no Fortnite. Então, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é sobre o gap de pontos, mano. O que eu quero falar com vocês sobre a relação ao gap de pontos, mano. Você pode, por exemplo, fazer 70 pontos e ficar no top 10, mas se você acabar fazendo 67, você fica no top 200, no top 500, mano. Então, o gap de pontos é muito pequeno, tá ligado, aqui no Fortnite. Tem uma coisa aí que tem muita gente que fica empatada com o mesmo ponto, tá ligado. E daí o gap fica muito pequenininho. Um exemplo disso, mano, que eu e o meu brother, quando nós estávamos jogando aquele último Winter Royale que teve aqui no Fortnite, aqui de duplas, tá ligado. Eu e ele quase conseguimos ganhar dinheiro e o único que nós tínhamos que fazer pra ganhar dinheiro, mano, era fazer um ponto por cada game a mais e nós conseguimos ganhar dinheiro sem problema nenhum. E também, mano, das 15 games que nós tivemos, nós só conseguimos jogar 13. Então, imagina só, mano, se nós tivéssemos jogado um a mais, tivéssemos feito simplesmente um pouquinho mais de ponto naquele outro game e nós conseguiríamos ganhar dinheiro. Só que o gap ficou tão grande como a diferença de poucos pontos, velho, que daí você, tipo, em vez de você chegar no top 200, você acaba ficando em um top muito mais grande. Então, sempre pense na parte do gap. Não tenta ir cravado aí, tipo, peraí, pra ficar no top 10 eu preciso obrigatoriamente, sei lá, 70 pontos, então eu vou focar só nos 70 pontos. Não, mano, foca em 80, por exemplo, que aí você vai ter uma grande chance de ganhar essa ideia aqui dos gaps, tá ligado. Não foca, assim, em um percentual exato aqui que você deveria chegar pra ficar no top 10, foca um pouquinho mais pra cima, que aí você vai ter mais chances de ganhar o dinheiro, tá ligado. E falando com relação a isso, mano, sobre aquela relação que eu falei da ideia lá do Winter Royale, o último que teve, que eu e o meu brother só conseguimos jogar 13 jogos, mano, a segunda dica que também é muito importante e que vocês sempre têm que ter em mente é sobre como usar o tempo de vocês enquanto vocês estão jogando, tá ligado. Então, assim, galerinha, é um jeito muito bom que eu me dei conta, velho, que quando você tá jogando, você precisa sempre estar usando o tempo corretamente e você tem que saber também uma parte muito importante, velho, que você tem que concomitar, colocar juntos os pontos de eliminações e os pontos de colocação. Porque, por exemplo, mano, eu já falei aqui em outros vídeos aqui no canal, o Unom Army, mano, é um jogador que joga no controle que ele conseguiu fazer aqui o recorde de pontos aqui nos campeonatos por grana solo, ele fez 120 pontos e ele fez 80 pontos de eliminação, galera. Assim, ele fez muito ponto de eliminação. E falando também do gap, mano, o segundo colocado que foi o Kanada, que também é um jogador muito top, profissa no boxfight, mano, ele ficou, acho que, uns 4 pontos abaixo dele, por exemplo. Então, o gap é muito pequeno nessas ideias aqui. Então, sempre calcule, mano, tente juntar o ponto de eliminação e o ponto de colocação. Porque uma coisa que eu vi no Winter Royale, mano, que eu joguei com o meu brother, que nós jogamos bastante por o ponto de colocação, velho. Mano, se você jogar só por colocação ou só por eliminação, você não vai ganhar money, tá ligado? Claro, se você fizer 10 kills por game, você ganha money. Só que ele é um tanto quanto mais difícil, tá ligado? Mas se você unificar os dois pontos, mano, de jogar aqui, digamos assim, por ponto de colocação e por ponto de eliminação, ao mesmo tempo, você vai ter muita mais chance do que os outros jogadores. O que também entra na minha terceira dica aqui desse vídeo, que também é muito importante, que é sobre falar sobre como aí sempre haverá um jogo rápido, tá ligado? Porque assim, mano, você pode estar jogando, digamos, 15 games que foi o Winter Royale ou só 10 games que seria o campeonato por grana só. A diferença é que o Winter Royale é uma hora a mais, tá ligado? Dá mais possibilidade de se jogar. Só que o que tem em mente, mano? Sempre, em cada campeonato, vai ter pelo menos um game que você vai ter que jogar rapidamente. E uma coisa que eu me dei conta quando eu tava jogando os Winter Royale, mano, que você pega e você consegue concomitar tranquilamente pensando já no game que você poderia jogar rápido. Porque, por exemplo, mano, chegou uma parte lá no campeonato, no finalzinho, que eu e o meu brother falaram assim, poxa, mano, nós vamos ter que cair, matar os jogadores, se suicidar pra começar outro jogo ou pra conseguir jogar os 15 games. E daí, no primeiro game que nós fizemos isso, o primeiro game, acho que era o décimo, mais ou menos, que nós pegamos e falamos assim, quer saber, vamos rushar no começo, mano, eu e o meu brother, cada um fez 3 kills no começo do game. E quando nós estávamos com 6 kills na dupla, no comecinho do game, nós falamos, peraí, então, vamos pegar a ponta de colocação nessa coisa, tá ligado? E nós quase conseguimos ganhar o game, nós ficamos em quarto lugar naquele game. E também fizemos mais eliminações no final do endgame, tá ligado? Então, imagina só, mano, eu recomendo a vocês, quando vocês estão jogando o Fortnite nos campeonatos por grana, você calcular, que você sempre vai ter um game que vai ter que ser rápido. Então, se você cair, rushar no teu oponente e você conseguir matar ele e acabar sendo eliminado, não tem tanto drama porque você tinha meio que aquele cupomzinho de jogo rápido. Mas, se você conseguir eliminar ele e conseguir continuar vivo, imagina só, imagina só, mano, o que aconteceria se você chegasse no endgame já com pelo menos 4 kills no campeonato solo, nossa, mano, você ia conseguir muita mais chance, tá ligado? Muita mais oportunidade de ganhar. Então, sempre calculem isso, essa terceira dica aqui, mano, é muito importante, porque faz uma diferença incrível. E se eu e meu brother tivéssemos calculado isso daí lá naquele Winter Royale, quase de certeza nós íamos conseguir pegar muito mais pontos e conseguir ganhar o money que nós precisávamos ganhar, que, nossa, faltou um ponto por game, tá ligado? Se nós fizéssemos uma kill a mais em cada game, nós conseguíamos ganhar grana, tá ligado? Foi muito acirrado essa ideia ali, tá ligado? Então, uma coisa muito importante também a ser dita, quero falar pra vocês na quarta dica, só que antes da quarta dica, mano, eu queria pegar um tempinho especial pra mandar um salve pra galerinha que pediu o salve do vídeo passado. Então, vamos lá. Primeiramente, um salve pra melhor namorada do mundo, minha namorada Jaqueline, que é um tíssíssimo musa, o botão do meu coração, tá ligado? eu tô aí pro brother DarkFenix, pro brother 00Sai, pro brother Pedro Augusto, pro brother KingBRL2, que é meu irmãozaço, o brother Aço Leandrinho, salve, salve aí, parceiro, pro brother José Thiago, pro brother Rodrigo, pro brother André Sampaio, pro brother Sai Correndo, pro brother Blackwolf, pro brother Animes AMV, pro brother Monster e pro brother Jocabitz. Tá aí os salves, mano, se alguém mais quiser algum outro salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários, parceiro, que eu mando salve sim ou sim, tá ligado? Coloca aqui nos comentários também se você tem alguma outra dica pra dar pros brothers sobre os campeonatos por grana, que aqui é uma comunidade pra ajudar vocês, brothers. Então, pede um salvezinho aí que eu mando sim ou sim, tiver alguma outra dica, coloca aqui nos comentários. E agora que vamos falar sobre a quarta dica que é muito importante, tá ligado? Que você tem que estudar os campeonatos anteriores. Pra você ter uma ideia, mano, aqui como nós temos mais três campeonatos por grana, que são três campeonatos aqui da parte da plataforma e três campeonatos aqui da parte aqui do multi-plataforma. Eu quero pegar pra vocês e dar um histórico pra vocês. Lembrando a vocês que no campeonato por plataforma, agora, você só vai conseguir ganhar dinheiro se você ficar no top 10 e no campeonato por multi-plataforma é no top 20. Mas uma coisa muito importante a ser dita, mano, vou falar pra vocês quais foram os pontos dos campeonatos antecessores que nós temos aqui no game, aqui do primeiro do multi-plataforma e depois do do plataforma única, tá ligado? Do multi-plataforma, mano, o top 20 ficou com os seguintes pontos indo do último até o mais antigo. Foi 71 pontos, 69, 69, 70, 70, 72, 72 e 70. Como vocês podem ver, mano, o máximo de pontos do top 20 que nós tivemos aqui no Brasil foi 72 pontos aqui no campeonato multi-plataforma, tá ligado? Ou seja, mano, que mesmo que seja só top 20 pra você conseguir ganhar um dinheirinho, mano, não é tão complicado, tá ligado? Porque se você conseguir fazer uma média de 8 pontos por game, que eu recomendo vocês a tentarem focar em 8 pontos em cada game, você consegue pegar 80 e você tem um gap muito alto pra você conseguir passar do top 20, tá ligado? Então sempre calcule isso de ficar no campeonato por grana aqui que seria da multi-plataforma, 8 pontos por game e uma coisa muito importante ser dita que eu vou falar aqui dos pontos que foram pegados aqui no campeonato plataforma que eu jogo no play 4 que tá aqui no play 4 aqui os antecessores aqui o campeonato plataforma que seria do console aqui do controle, mano, o top 10, o top 10, não é top 20, top 10 aqui dos últimos aqui que tivemos aqui do mais novo até o mais antigo foram esses pontos aqui, top 10 foi 69, 71, 68, 69, 68, 67, 71 e 71 outra vez, como vocês podem ver, mano, no campeonato aqui multi-plataforma o top 20 teve um ponto a mais aqui do máximo aqui do que o top 10 do plataforma aqui do controle, então, mano, mesmo que seja mais apertadinha a quantidade de jogadores que vão ganhar o money, esse top 10 é muito mais provável que você consiga ganhar, tá ligado? Porque assim, mano, se você ficar calculando do mesmo jeito que eu falei pra vocês no multi-plataforma, pô, eu consigo pegar e fazer 8 pontos por game, se eu fazer 8 pontos por game, mano, eu tenho uma grande chance de pegar, conseguir ficar em top 10 e ganhar o money, tá ligado? Sempre calcule isso, e claro, mano, se você fazer 9 pontos, 10 pontos em um game, você tá na vantagem e ainda consegue aumentar mais a possibilidade de ganhar esses pontos, sempre calcule isso daí também, então, 8 pontos por game é mais ou menos uma média básica pra vocês conseguirem ganhar o money tranquilinho. E falando aqui sobre a outra dica que é muito importante, mano, a quinta dica desse vídeo é sobre a rotação sempre eficiente, mano, você não pode fazer uma rotação que aconteça uma vez e funcione só uma vez, tá ligado? Não, mano, você tem que fazer a rotação sempre eficiente do jeito mais fácil e mais concomitante possível, tá ligado? Eu tenho aqui um vídeo aqui explicando como fazer o túnel triangular, mano, que eu fiz acho que faz uns 2 a 3 meses atrás, mano, quando o Bugha começou a fazer esse túnel, tá ligado? Que era só ele que fazia esse túnel no competitivo e agora, mano, todos os pro players, sim, todos os pro players estão fazendo o túnel triangular. Então, mano, é uma técnica completamente absurda que ajuda demais no competitivo. Então, se você não sabe como fazer o túnel triangular, cola aqui no canal que você vai achar aquele videozinho explicativo que certeza absoluta vai te ajudar demais e também, mano, tem outros vídeos aqui que falam sobre como melhorar na rotação e tudo isso que, claro, também te ajudarão incrivelmente. E agora que eu vou falar sobre outra dica que é muito importante, mano, que é a dica sobre a confiança, tá ligado? Mano, quando você está no torneio por gana, se tem que ter confiança no teu gameplay, tá ligado? Se tem que ter confiança no teu estilo de jogo. Você não pode pegar e falar assim, poxa, quer saber? Eu estou com medo, sei que os outros jogadores jogam bem aqui ou vou acabar morrendo ou não vou conseguir fazer nada. Não, mano, pega e tem confiança no teu game style, tá ligado? Porque isso daí é o que faz os jogadores de alto nível conseguirem ganhar grana, tá ligado? Ah, mano, eles não ficam com medo de nenhuma jogação, de nenhum jogo, tá ligado? Eles pegam, eles vão, eles rusham, mas eles rusham pensando corretamente e não deixam nenhum gap pro inimigo dar o tiro deles e tudo isso, tá ligado? Eles fazem os movimentos corretos sempre com confiança. Então, mano, se você for entrar no campeonato por grana, tenha confiança em você mesmo, brother, que eu confio em você, mano, você consegue. Se você é um inscrito aqui no canal, se você é um brother, mano, você vai conseguir, tá ligado? Confio em você, parceiro. E também, mano, eu queria falar uma coisa muito importante pra vocês. Se você não deixou o like, deixa aquele likezão aqui no vídeo, parceiro, que me ajuda demais, tá ligado? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo pra algum brother teu que joga Fortnite que também vai ajudar ele, tá ligado? Então, dá aquela fortescida na comunidade do Fortnite. E também, parceiro, se você não faz parte da família, se você ainda não é um brother, se inscreve aí, ativa as notificações e coloca na loja de itens o código de criador na UAM. E agora, mano, em cima da minha cabeça tá aparecendo outros vídeos com conteúdo muito top aqui no canal. Se você ainda não viu, mano, dá uma conferida, clica aí, mano, que aqui é conteúdo top sempre. Se quiser algum salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários que eu mando salve sim ou sim. Dito isso, meu nome é o Danão, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!